Olá, olá minha gente. Eu me encontro aqui na concessionária Porsche BH do grupo BAMAC, quando do encerramento da jornada de capacitação de CIFUS do futuro, promovido pelo Instituto Brasileiro de Finanças de Minas Gerais, IBF e também pela Deloitte. Melhor do que eu falar, vamos lá, confira aí. É gente que faz, acontece e passa por aqui. E no mundo das finanças, dos negócios, tem que falar do IBF. Eu estou com o Júlio Damião, que é o autor desse curso, desse trabalho bacana, dessa parceria que acontece, que encerra hoje aqui. Júlio, situa primeiro o que é o IBF. Vocês têm uma missão, eu já conheço, eu queria que você passasse para o meu telespectador e depois vamos falar dessa parceria aqui. O IBF é o Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças, então ele congrega toda a área financeira de Minas, 70% do PIB está com a gente hoje. E esse evento aqui é muito especial porque a gente entendeu e cada vez mais, o mundo está mais tecnológico, as mudanças estão mais rápidas e a comunidade financeira precisa se atualizar. Então, o IBF ofereceu, em parceria com a Deloitte, esse curso muito especial, em que foram abordados vários temas de finanças, mas também de negócio e estratégia, para que essa turma possa sair muito mais atualizada e preparada para esse mundo novo que está vindo. Tenho certeza, esse é a primeira turma, tenho certeza que virão outras e já começa como uma parceria de sucesso, não tenho dúvida disso. A Deloitte, então, com todo o know-how que eles têm em todas as áreas, só vem a somar para todos os profissionais, executivos. Exato. A Deloitte é uma referência para nós, já está há muitos anos no mercado, auditoria em muitas empresas, tem feito um trabalho muito importante nas empresas de profissionalização e nada mais certo do que o IBF se juntar à Deloitte, propor esse trabalho, eles encamparam, então foi muito especial, eu estou muito feliz, quero agradecer à Deloitte por essa visão e trazer cada vez mais essa visão importante de estratégia que a Deloitte agregou ao IBF e a essa turma muito especial. Para fechar, para quem está nos assistindo aqui, se quiser interagir, vocês têm um site, como é que interage, nós estamos falando pelo interior, afora de Minas Gerais. Perfeito. Hoje o mundo é digital, né, Paulinho? Então, o IBF está em todas as redes sociais, tem um site, está em todas as redes sociais, IBF Minas, podem consultar lá em todas as redes, ali a gente coloca todos os eventos, como que pode nos encontrar, também a gente oferece muito material, muito conteúdo, né, porque o pessoal nos lê muito, então essa é a nossa missão, é trazer informação de qualidade para esse mundo cheio de ruído, cheio de posicionamentos, né, controversos e o IBF se posicionar de uma forma clara, respeitosa, tolerante e sabendo que tem o seu papel essa missão de tornar os profissionais de finanças cada vez melhores. Parabéns aí. Obrigado. Muito obrigado. Gente que faz e acontece e passa por aqui, olha o Fábio aqui, que é o homem da Deloitte e hoje aqui, lado a lado, aqui com o IBF, fazendo e acontecendo. Bem, hoje termina esse fórum, essa confraternização, entrega de certificado, o que você diria dessa parceria aqui exatamente com o IBF, o resultado aqui, melhor que a encomenda, né? Muito bom, BH sempre prestigiando os eventos do CFO Program, que a gente tem visto que os CFOs, eles cada vez mais têm tido um papel cada vez mais ampliado como estrategistas, como catalisadores das decisões da organização, nenhuma grande decisão hoje é tomada pelo CEO sozinho, sem passar pelo CFO, e essa trilha de conhecimento que a gente elaborou dentro do CFO Program, ela abrange outras novas habilidades que estão sendo requisitadas do CFO, para que pelo menos ele conheça, para que possa direcionar, entender melhor e se preparar para essa nossa era digital. A gente passou por gestão de inovação, a gente passou por gestão de caixa, por ferramentas analíticas e hoje eu vou dar uma apanhada, eu vou falar sobre transformação digital em finanças, quais são as tecnologias, quais são os conceitos, por que essa revolução digital está tão acelerada desse jeito, quais são as tendências e o principal, como se começa, porque você tem tanta coisa hoje em dia, você tem tanta informação, então como é que você, como CFO, você se organiza para geralmente gerar um impacto como estrategista e catalisador das organizações. Então acho que esse é o objetivo que a gente traçou na trilha, foi toda uma reconstrução de conhecimento, eu estou super feliz de estar aqui hoje e fechando esse primeiro ciclo de encontros. A Deloitte também, CFOs e CEOs também, vocês têm uma abrangência muito grande aqui, contextualiza aqui para o meu telespectador. Sim, nós temos vários programas, não somente para CFOs, como para CIOs, como para CEOs. O que a gente faz? A gente tenta cada vez mais trazer as tendências que vão impactar o mercado nacional. A Deloitte está presente em 150 países, então nós somos também uma grande rede, não só de consultoria, de auditoria, mas de serviços profissionais, onde a gente vai trocando muito conhecimento e a gente vai criando essas trilhas de conhecimento para que os executivos, independente do cargo, não somente CEOs, CFOs, CIOs, CMOs, CXOs em geral e executivos não somente de finanças, mas executivos financeiros, a gente possa cada vez estar melhor preparados para os desafios que a gente tem hoje em dia. E os profissionais que são certificados hoje aqui, saem obviamente com um olhar mais amplo para o mundo, mais preparados, com uma bagagem bem maior. Aliás, todos já são muito capacitados, mas saem agregando conteúdo. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Qual o nosso objetivo? É trazer conhecimentos novos, trazer habilidades novas. Por exemplo, o tema gestão de inovação, o tema transformação digital em finanças hoje, a gente vai trazer bastante informação sobre o que está sendo requisitado cada vez mais sobre esse perfil dos CFOs nas organizações. Ok. Parabéns para vocês. Obrigado. Quantos funcionários hoje? Olha, nós estamos com mais de 7 mil funcionários. Bem, o anfitrião aqui na Babac e Poche é o nosso Clemente Faria Júnior, certo? Clemente, você hoje está tomando conhecimento dos executivos seus que participaram dessa jornada, numa jornada que tem a ver com estratégias. Isso passa exatamente pelo que a sua empresa vive, ela que hoje abraça vários setores. Bem-vindo a essa alocação, a essa parceria aqui hoje com o IBF. Tudo de bom, né? É isso aí. Eu acho que a gente tem que apoiar tudo que vem para desenvolver as futuras gerações. O nosso time lá também participa junto com o IBF aí. Estamos sempre participando junto para estar atualizado, para estar aprendendo, né? Então, a gente tem muita humildade dentro dos nossos valores. E aí tivemos o convite de hoje de estar recebendo a turma aqui do IBF aqui na Poche. Eu acho que tem tudo a ver, né? Para a turma que sabe ganhar dinheiro poder também gastar um pouquinho aqui com a gente, né? É afinidade também e aqui é uma boa vitrine exatamente para eventos dessa natureza. Estou errado ou não? Independente dos carrões, né? Não, com certeza. E eu acho que as nossas lojas, né? Elas são feitas para isso também, né? Então, a gente gosta muito de estar criando eventos aqui para estar, de fato, movimentando o local. E, de certa forma, está um pouco aí, está trazendo gente nova aqui para dentro do nosso ambiente. Muitas pessoas que, às vezes, não conheciam, nunca tiveram a oportunidade de estar aqui. E a gente está super aberto a esse tipo de experiência. É a gente que faz e acontece. É isso aí. Com certeza. Parabéns aí, tudo bom. Obrigadão, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado.